Beleza, tô aqui do Zé Padilha, bora lá até Paraná-Piacaba, Suzana Paraná-Piacaba, que eu registro aqui, beleza. Ali, Zé Padilha, fera! Boa! Pegar um trecho de asfalto, depois é só estrada de terra. Homem é bruto! Boa! Beleza, falta para a manutenção aqui na partilha de freio, tá pegando, vamos ver se agora melhora. E a fotinho, né? Boa! Vamos lá, time! Agora sim, chegou a pista de terra, habitat natural, né? Habitat natural! Boa! Bora lá! Beleza! Já estamos aqui naquele sul da simulação lá, que liga até Orufino. Bora continuar! E aí 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 O moro de pé aqui, eu pego a canela. Amigo, as amigas. Olha lá, são amigos nossos. É, são de boa eles. Esses são. Eu já tava filmando aqui, ó, pra ver se ia pegar um tornozelo, mas não... Não precisou, não. Beleza, por enquanto dez quilômetros. Tudo tranquilo. E vamos lá. Por enquanto ainda a gente não tá perdido, eu acho. Uns bikers ali também, que estão indo pra Paranapiacaba. Por um outro caminho aqui. Vamos ver se o caminho deles é mais seguro. Beleza! Vamos lá, descobrindo aqui as rotas. Vai se perdendo e vai se achando, né? Bora lá! Uma pausa aqui pra tomar um Guaraná, decorar as energias. Beleza! Então, valeu! Dê tchau aqui, ó. Valeu! Falou! Beleza, dezoito quilômetros. Estrada de terra. Seguindo. Lugar bonito. Lugar bem legal mesmo, ó. Bem natureza. Muito verde. O Zé ali sobrando ainda. Tranquilo, ainda tá sorrindo. Tá fácil, tá fácil por enquanto. Toguinhos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Mais uma dupla de cachorrinhos. É. Alôzinho. Opa, amigão, amigão. Bom dia. Bom dia, pessoal. É isso aí. não vai acreditar que essa é a rota aqui mesmo beleza parece tranquilo obrigado valeu tá só de nome beleza valeu os amigos ali deram algumas dicas eu passei por aqui tinha as fotos dessas vitórias regi aí da outra vez mesmo só que a gente veio do outro lado a gente cruzou essa aí que legal é passando taquariçu só subida agora montanha aqui aí o zeli vai patinando na subida mas vai a força e aí e aí Vamos lá. Depois de subir tanto, tinha que ter uma descida boa também, né? Vamos lá. Uma subida gigantesca. Depois de uma descida também sem fim. Agora eu acho que a gente está perto. É aquele papo, né? Quando falta menos de 10 quilômetros, parece que está parado o relógio que não anda. Mas eu acho que falta menos de 10 quilômetros. Da outra vez eu virei ali. Vamos chegar por cima. Vamos subir ali, vamos subir ali. Passei reto. Mas da outra vez a gente chegou por ali. Rui a marcha que está errada agora, né? E aí é o lobinho. Aí tem umas casinhas bem legais, né? Chegando aqui no centro de Paranapiacaba. Cada casa com seu cachorrinho. Bom dia. Olha lá. Toda casa tem um. Com de guarda. Casinhas tudo do mesmo estilo, né? Olha que legal aí a casinha. Redinha na frente. E lá embaixo já dá para avistar o relógio. Big Ben ali, ó. E a estação ferroviária. Aqui o centrinho. Está fechado, parece. Uma feirinha de artesanato e comida, se eu não me engano. Aí, da hora. Temos um tour aqui. Temos um tour aqui. Chegamos, hein? Beleza, boa. Valeu, Zé. Toca aí. Valeu. Chegamos para a Paranapiacaba. Vou tourar um pouquinho por aqui. Ainda acabou. Paranapiacaba. Paranapiacaba. Aqui estamos. Aqui estamos. Beleza. Beleza. Em cima aqui da estação ferroviária vai ter um giro aqui, ó. Cadê o Big Ben? Cadê? Cadê? Vai chegar ali. É, já está lá. Tem que ver a volta toda aqui, galera. Fazer aqui, fazer para casa. Aqui é a portuguesa, é isso que você falou? É, sim. Vamos conferir isso na história. Vamos ver. Vamos ver. Tem que ver. Tem que ver. Tem que ver. Tem que ver. Está top demais, hein? Chegamos, hein? Ah, é legal. Pegamos a hidratação agora. Beleza, é hora da hidratação, né? Importante. Saudável, né? Um isotónico com torcida. Bora. Só uma subida. Que bruto, hein? Olha que tem a igrejinha ali. Bom dia. Essa igrejinha aqui, bom. Igreja Senhor Bom Jesus de Paranapiacaba. Beleza, saindo de Paranapiacaba. Essa igrejinha ali. Vou fazer a volta pelo outro lado. Vamos ver se dá certo. Beleza. Beleza. E aí, caramba. Não. 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 . . . E aí Beleza, é um estradão aqui. E o Zé Padilha aqui, tá inteirão aí, tranquilo? É a volta agora. De volta vai sorrindo né? É, volta. Vamos! Beleza! Abaiz! Abaiz! Quem achou que era pulando a volta se enganou, hein? Eita, mentira. Papo de ciclista. Parece que depois de cada subida tem descido, hein? É o que dizem, vamos ver se valeu a pena subir tanto. Pedrinhas soltas e judeando aqui. É, eu vim segurando por causa do pneu. Tá meio solto. Bora. Eita, descida muito bruta. Trepida demais, ó. Tá soltando o parafuso aqui. Da roda da frente. Tava preparado pra tomar um tom ou não? Caramba, né? Não tava nem pensando. Oi, a gente desceu nesses descidão, ó. Cacete. Chutado. É, vamos arrumar isso aí. Vamos ver se adia esse capote, hein? Pra não cair hoje. Eita, o negócio tava bem... Bem frouxo, hein? Depois com uma chave melhor, tu dá uma apertada melhor. Voltando aqui, curtindo uma estradinha de terra. Tudo beleza? Tudo certo. Tá tranquilo, né? Tranquilo. Tá beleza. Tá gostoso. Boa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora sim, chegamos no final. Quase 54 quilômetros, 3 horas e meia em movimento. E aí, o que achou? Boa? Tá morrendo. Foi bom demais. Bom, bom, bom. Muito bom. Ainda mais uma subidinha dessa pra terminar o giro. Mas valeu. Vale a pena, viu? Bora. Até a próxima, então. Falou. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto